Tá top! Ai, parça, não tem cama aí ainda, entendeu? Ah, eu dormia no chão na rua, imagina que eu tinha uma casa, eu só durmo nu, meu filho, no frio. Zequinha na área, aqui quem fala é o Zequinha, deixa o like aí no briguinha. Aqui viu, o senhor tá bem, deixa o like, o compadilha, todo mundo é. Fala galera, Zeca na área, naquele jeito, deixa o like, se compartilha e se inscreve no canal, hein? E eu quero agradecer a geral, mano, batemos mil inscritos aí, e é isso aí, mano. Tô aqui no MC Donates, tá ligado? Tô com o mano Tico, agora só noção daquele, tá? Alô, Tico! Fala, velho, forte abraço. E aí, velho, de boa na lagoa, meu parceiro? Fala aí, velho, o bagulho é o seguinte. Fala aí, meu parceiro. Agora você não mora mais na rua não, certo, velho? Como assim, mano? Agora eu vou te mostrar, já comeu, já encheu a barriga aí, já... Ah, vim aqui no MC Donates. Primeira vez que você comeu o McDonald's, fala aí pra rabatada. É, eu comi naquele buguechote que é bom, e vim aqui no MC Donates também, tá ligado, não? Tá ligado. Aê, parceiro, só vou sacar uma grana aqui, já pra acertar seu primeiro dia de aluguel lá. Ô, louco, parceiro, você vai fazer isso mesmo, mano? Vou, velho, pode ter. Caramba, o Tico vai alugar... Aê, velho, é uma bagulha é o seguinte, se ramelar comigo, você tá ligado, né? Você tá nas ideias, velho. Que ramelar o quê, parceiro? Isso aqui é certo pelo certo, tá ligado? Ah, isso aí, quero só ver então, hein? Deixa eu pegar meu dinheiro aqui. Mas aqui tem ninguém, cara. Mas isso aí, mano. Pera aí, tô pegando aqui no caixa aqui, velho. Novo, novo, velho. É, peguei. Caramba, mano. E aí, você quer conhecer a sua casa? Mora logo no condomínio. Ô, louco, é isso? Mas aí, você vai ter que trabalhar no meu lugar, lá na oficina, hein? Ah, em trabalho, melhor coisa, filho, trabalhar, já comprar uma móvel, sei lá. Entra aí, entra aí. Qualquer coisa, filho. Ô, mas valeu mesmo, hein, velhinho? Você é louco. Mas aí, velho, bagaços seguintes, parceiro. Ah. Mano, mano, depois nós vamos lá dar um pau no seu irmão, velho. Oxe. Ele aprontou alguma coisa com você também? Mas aí, tio, o bagulho é o seguinte, eu quero ver você arrebentar ele, mano. Dá um murro bem nos olhos, assim. É, só um só, tá ligado? Só um tibof, um tufe na cabeça dele? Só um pombal na cabeça dele. Aquele oreudo, boca de suvela. Mas aí, velho, o bagulho é o seguinte, hoje só tá nós dois na parada. É, mano? O Pedrinho encolou. O Pedrinho foi dormir, tá com o dono nas costas. É, dono nas costas. É a cabrita que ele fica pegando, fica de mau jeito. Já falei pra ele não ficar entrando em sites aí à noite, pela madrugada aí. Ele é louco, ele é louco. E mutando na cal, entendeu, velho? Entendi, velho. Isso é foda. Aí é foda, velho, mas você é louco, parça. Aí, velho, o bagulho é o seguinte, depois vou levar você no barbeiro pra cortar o cabelo também. Demorou? Ô, louco, lançar um americano. Tá ligado, aquele taper. Mas, parça, sua casa, mano, bagulho enviado. É boa, é da hora, nossa, mano. Tô doidão aqui, quero saber. O que é isso aí no golfe? O que é esse golfe aí? Chamou na seta, olha lá, chamou no seta. Oi, chamou, chamou. Olha lá, tiquinho. Compõe então aí, compõe então, vai lá. Ih, ficou pra trás da roça. Meu bem, vem, vem, vem. Nossa, aí você deu uma hora de menino. E logo a mina, lá dentro do golfe. Cara, parou, parou aqui por quê, velho? Sua casa é aqui, velho. Mentira. Nossa, tia. Peraí, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu só ver quem é esse golfe lacrado aqui. Oxe, o que é esse louco aí? Não é seu colega não, cara? Deixa eu ver. Opa, ali meu parceiro, boa pra nós, velho. Opa, ali, você é esse louco aí? Opa, ali, tudo bom? E aí, a gente se encontra. E o que? E aí, quem que é esse louco aqui? E aí, louco, ó. Esse aqui é o Zequinha, parceiro, irmão do Patrick. Mas o bagulho é o seguinte, o parceiro aí é da minha bala agora, certo? E aí, velho? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Vale o quê, meu parceiro? Não, ó, você é louco, velho. O bagulho é o seguinte. E essa novinha aí, quem é essa mina aí? Vamos chamar de vermes, amor. Você é sonsa? É, essa novinha, né? Tá ligado. Você não lembra, não? Tô ligado, velho. Você viu aquele gelão no banco, menino? É, ele é... Mas, peraí, ele já desenrolou tanto assim, já tá até nesse ponto aí, já? Rapaz, rapaz, foi o teu... Caramba, cara. Cê é louco, hein? Cê é louco. Mas aí, encosta aí, velho. Vamos lá pra você conhecer seu... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Falou, Paulinho. Falou, Paulinho. Falou, Paulinho. Forte abraço, fala aí pra ele. Forte abraço, boca de capata. É isso. E aí, velho? Costa aí. Nossa, mano, que lugar top. Aí, parça, não tem cama aí ainda, entendeu? Vai dormir no chão. Eu dormia no chão na rua, imagina que eu tinha uma casa. Eu dormo no, meu filho, no frio. Não dá nada. Ah, tá lá, parceiro. Por mim que cê não dorme, não. Eu mesmo não. Eu não vou dormir aqui. Graças a Deus. Ô, parceiro. Casinho. Ô, parça, tirando o condomínio que cê morava lá com o Patrick, já morou numa casa que tem piscina, tirando lá, parça. Lá tinha. Eu dormia na rua, mano. Olha pra trás. Olha pra trás. Nossa senhora, cara. Se liga, pode pular aí, parça. Nossa, eu vou dar um pulo aqui. Um, dois, três. Aí é rasa, velho. Ai, ai, meu pai. Tunei aquilo. Minha pera, viagem. Eita, foi mal, viagem. Ai, ai, ai. Eu tô até afogado, velho. Ô, fi, da hora essa... Ô, tico. Acorda. Ô, tico, tá afogando aqui. Tá maluco, fi? Tá maluco. Quer me matar de medo? Eu não sei nadar, não, velho. Agora sim, velho. É tudo igual. Mas qual é aqui? Como sei. Você tá na AP 102 aí. Não. Você vai sentar em dois toda noite. Eu mesmo não. Sai fora. Mas e aí, velho? Muito da hora, meu pivete. Ai, depois você mostra pra rapaziada lá dentro. Ô, fi. Mas aí, mas aí, deixa eu perguntar uma coisa. Fala aí. Eu posso trazer umas bebeiras aqui, fazer uma festinha ou não? Tá ligado. Vamos apitar logo uma revoada aí, bololou. Uma revoada do Frex. Revoada. Nossa, do Zequinha Frex. Agora é o Zequinha Frex. Passa aí, passa aí. Vou te mostrar aqui, parça. Ô, parça. Da hora agora... Aqui, ó, onde nós entramos é a área de lazer. Certo, parça? Certo, certo, velho. Aqui, ó. Aqui é o AP, entendeu? Certo. Aí você solta aqui, ó. Vai por aqui, pá. Por aqui? Ah, mas a gente veio por aqui já. Não é que pulou o muro, tá ligado? Sim, é que nós descemos pela piscina, né? Aí tá aqui, ó. Aí tá as escadinhas, entendeu? Aí você pega aí e vai pro seu AP. Ah, da hora, velho. Mas aí, vamos lá no cabeleireiro agora? Mó satisfação. Bora, pivete, lançar um fadezão. Ô, velho. Quero perguntar um bagulho pra você. E aquele projetinho lá? Faz um som. Não, é isso, parceiro. O bagulho é o seguinte. Já montei um bagulho pra você e você vai ter que produzir uma música minha, certo? Mas o bagulho é o seguinte. É você cantar, não. Quem vai cantar vai ser eu na parada. Certo. Depois vai um feat aí, fio. O produto. O pai é YouTube, o pai é MC, tá esquece, o pai tá estourado. Ah, vai, naquele pique, esquece então. Nossa, vai por aqui mesmo, por aqui atrás mesmo. Danada, vai. Vai em trás mesmo? Marcha, marcha. Ô, mas aí tá a hora, fio. Eu tenho um estúdio da hora também. Tipo, eu conheço os caras, tá ligado? Eu fico na rua, mas antes de ficar na rua eu tenho os contatos de outra vida, tá ligado, não? Demorou, velho. Mas não vai produzir uma música, vai soltar lá no meu canal, fio. Pronto, velho. Vai pocar. Vai pocar então e fazer um creepzão. Um creepzão. Isso mesmo. Vai me encostar lá no cabeleireiro, lá, velho. Pronto, velho. Aqui? Ali não, acho que você passou, hein? Eu vou no magrão, tio. Magrão? Ele corta aí, não. Ele corta aí? Ele corta aí seu irmão, seu irmão. Eu grudei ele uma vez aí. Ele tava cortando o cabelo, eu grudei ele aí. Ah, aquele oreúdo, boca de suvela. Sim. Cabeça de carrapato. É, vai encostar no magrão lá, o magrão. Pode ter, mano. Tiquinho, o cara mandou mandando, hein? Você é louco? Mandou? Ah, agora eu fiquei nu. Um magrão desenrola. Fiquei no hype, parceiro. Você é louco? Tá ligado, agora você tá hypado, você fala. Mas aí, vou deixar o dinheiro aqui, ó. Ó, pega um chiclete aqui pra amascar. Cadê? Pega um chiclete aí. Pega aqui, ó. Vamos embora, cara. Você é louco? Vamos embora. Ficou hype demais. Fala aí, velho. Agora eu vou te ir lá na oficina pra me te ensinar como é que faz as paradas lá pra você começar a trancar já. Eu dormi lá, tá ligado, Maí? Sim, você dormiu lá uma noite, só que o meu irmão é louco. Motou você pra fora. Ele é maluco, velho. Noite, né? Noite, noite, noite. 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 É o noite. É o noite. É o noite. Da hora, velho. Mas valeu mesmo, velho. Na moral, naquele pique muda nada, tá ligado? Ô, parceiro. Tá ligado. Você é louco, velho. Ajudou bastante. Toma. Ai, eita. Levou ali. Vai, dá roça. Vai, dá roça. Mas aí, velho. Quando eu tiver uma coleção da hora em breve, tá ligado? Que eu vou fazer o meu corre virar. Ô, nós só vai estar andando daquele modelinho, tá ligado? Demorou, louco. Depois nós vai arrumar uma motinha pra você ali. Não, da hora, filho. Nós vai trampar agora. Já disse aí, ô. Fortalecendo o dia. Ô, você é de lado já na curva. Tá me chegando já na oficina, hein? Vai, toca o jeitão. Fala aí se o pai não toca. Ó, o jeitão é mais rapaz às vezes, hein? Eita. É o Braia. É o Braia. Ô, droga. É o Braia. É o Braia. É o Braia. Ô, droga. É o Bruno. É o Bruno. É o Bruno. Agora vai de ré agora. Agora você vai ver o meu. Vai, quero ver. Vai, manda. Manda, então. Na contramão, louco. Eita. Mas é o toque. Ô, caralho. Maluco, filho. Então, eu vou te mostrar as paradas aqui. Você vai trabalhar aqui trocando óleo, regulando rápido. Ah, agora sim, hein? Agora o pai estourou. Estourou. Olha ali, olha ali a foto ali, o Zé Lito ali, ó. O Zé Lito. Ó nós lá. Ó. É o do Grau. O do Grau. Gostei. Chave, ô, no tudo, meu parceiro. É que aqui você já conhece, né, velho? Sim, eu dormi aqui, meu parceiro. Então demorou, então. Demorou, então, velho. Ô, mas valeu mesmo aqui, tá um... Esqueço o nome disso aqui. Mas sim. É uma girafa. É, uma girafa. Da hora, da hora, parceiro. Da hora, Tiquinho. Ô, naquele pique, maior satisfação. Agora, na casinha. É isso aí, parceiro. Valeu mesmo. Agora só fazer pra merecer, hein? Pra cuidar da casa. É isso aí. Valeu, velho. E é isso aí, rapaziada. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Passa no canal aí do Tico, do Paulinho, que apareceu. E da Mari também. E tamo junto, meu pivete. Falou.